TV Auto oferecimento Nova Estrada, a única cabine dupla com três portas Novo Renault Logan, acredite, é o Logan Volkswagen Up, o compacto mais seguro do Brasil Bom dia O balanço da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, FENALTO Aponta que o primeiro trimestre deste ano fechou com a movimentação de 3 milhões de veículos usados Uma alta de 9,4% sobre o mesmo período de 2013 Até mesmo o mês de março, impactado este ano pelo carnaval Registrou 933.900 unidades E discreta alta de 0,8% sobre igual mês Na comparação com fevereiro de 2014 Em que o setor somou um milhão de veículos Março registrou recuo de 9,3% Segundo o presidente da FENALTO, Ilídio Gonçalves dos Santos Depois de analisar todos os dados Percebemos que o volume de negócio Já está se estabilizando em novos patamares A ser confirmados nos próximos meses Mantendo a tendência favorável no ritmo de crescimento Na categoria automóveis, com 1.890.000 unidades A FENALTO registrou o aumento foi de 7,5% No primeiro trimestre, sob igual período de 2013 Analisando março de 2014 O segmento vendeu 527.120 usados Um recuo de 10,7% ante fevereiro Os modelos de 4 a 8 anos de uso Lideram as vendas A lista dos 5 carros mais vendidos em março Traz Volkswagen Gol, com 79.300 unidades Fiat Uno, com 48.700 unidades Fiat Palio, com 44.200 unidades Chevrolet Corsa, com 26.600 unidades E Chevrolet Celta, com 26.300 unidades No TV Alto de hoje, você vai ver em Televeículos A inauguração da nova fábrica da Nissan Do Brasil, em Resende, no Rio de Janeiro Em dicas e serviços, uma matéria especial sobre o Recon Em alto e teste, o lançamento do Hyundai i30 Em competição, as novidades da seletiva de kart da Petrobras Em alto e teste, o vídeo-release e clipe da nova Mitsubishi L200 Triton E em importados, veja tudo sobre o Jeep Renegade Que vai ser lançado e fabricado Pela Fiat Chrysler em 2015, no Brasil Você tá ligado? O TV Alto já está no ar Você vai ver a inauguração da nova fábrica da Nissan No Brasil, em Resende, no Rio de Janeiro Presente no Brasil desde o início dos anos 2000 A Nissan inaugurou sua nova fábrica no país Localizada em Resende, sul do estado do Rio de Janeiro A cerimônia realizada no dia 15 de abril Contou com a presença de autoridades Como o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão Além dos principais executivos da marca O CEO mundial, Carlos Gon O chairman da Nissan América Latina, José Luiz Valls E o presidente da Nissan do Brasil, François Dossat O complexo industrial de Resende recebeu investimento De 2 bilhões e 600 milhões de reais Para a construção de uma fábrica de automóveis completa Com capacidade para 200 mil veículos por ano E uma de motores, que pode produzir também até 200 mil unidades De Resende sairão modelos da plataforma V, de Versátil A produção começa com o inédito New March E o moderno motor 1.6 16 válvulas Flex Seal A nova unidade representa importante passo na direção da consolidação da marca Nissan no mercado brasileiro A empresa tem como objetivo conquistar 5% de participação até 2016 Construído em um terreno de 3 milhões de metros quadrados O complexo industrial de Resende da Nissan é um dos mais modernos e ambientalmente responsáveis da empresa em todo o mundo Em Resende, a nova planta tem ciclo de produção completo Contando com áreas de estamparia, chaparia, pintura, injeção de peças plásticas Montagem e inspeção de qualidade E pista de prova A fábrica de Resende tem como foco principal a qualidade Um dos pilares da marca Nissan Para garantir a entrega de produtos com alto nível de qualidade, tecnologia e acabamento A empresa investiu na formação de funcionários Cerca de 300 deles foram enviados para treinamento em fábricas da marca pelo mundo Como México e Japão 100% dos funcionários passaram por um mínimo de 3 meses de treinamento Antes de iniciarem suas atividades As máquinas e os equipamentos da linha de montagem são as mais modernas do segmento 88 robôs são usados para fazer os trabalhos que exigem mais precisão Ou poderiam acarretar risco na segurança ou na ergonomia dos funcionários O fechamento da carroceria dos veículos, por exemplo, é feito inteiramente por robôs Na maioria das áreas, o transporte dos automóveis durante o processo produtivo É realizado por AGVs Automatic Guide Vehicles Pequenos robôs autoguiados que conduzem carrinhos de peças e plataformas A nova fábrica segue rigorosas normas com foco na sustentabilidade Um exemplo é o sistema Thru-Wet Utilizado no processo de pintura Onde a aplicação da base e do verniz é feita logo em seguida da aplicação do primer O que torna a operação mais rápida e reduz o consumo de energia Além disso, os robôs de pintura usam cartuchos de tinta à base de água Reduzindo o desperdício de material e a emissão de compostos voláteis Agora em dicas e serviços, vejam uma matéria especial sobre o recall De acordo com o órgão do Ministério da Justiça, no ano passado As multadoras realizaram 109 convocações de recall Para verificação e ou substituição de itens que de alguma forma comprometiam a segurança dos veículos Não bastasse um número expressivo, a informação mais alarmante e que deve preocupar quem vai comprar um veículo É o fato de que apenas 60% dos proprietários dos carros convocados em 2013 Atenderam ao chamado Segundo informações da Senacom Reforçando o dado apurado pela entidade O balanço da Checkout mostra que aproximadamente 11% das consultas realizadas pela empresa em 2013 Apresentavam este tipo de restrição Desde 2011, a média anual de veículos com alertas de recall é de 16% Os números impactam diretamente nas negociações de seminovos e usados Segundo Sandra Latorre, responsável pela área jurídica do Grupo Decra, no Brasil O proprietário deve atender a todos os recalls anunciados para o seu veículo Se por qualquer motivo deixar de fazê-lo É importante que seja transparente na hora da venda Informando ao possível comprador Uma das maneiras é providenciar um documento formal Que comprove a ciência da existência das convocações atendidas ou não De acordo com a advogada, as duas partes envolvidas na transação devem agir com boa fé Caso contrário, o ônus ao vendedor que não informar corretamente os recalls Tanto os que foram atendidos como os que ficaram pendentes pode ser grande Como estão relacionados a falhas que comprometem a segurança veicular Em casos de acidentes ou danos causados por recall não atendido O novo proprietário pode demandar na justiça contra o vendedor Dependendo da situação, é possível pleitear processos referentes a danos morais, materiais e lucros cessantes Com base no Código Civil No caso de aquisição por meio de lojistas ou concessionárias Os processos podem ser embasados no Código de Defesa do Consumidor Antes da aquisição do bem, é importante o consumidor fazer uma pesquisa Para conhecer mais detalhes sobre o veículo A Checalco oferece o serviço de consulta online Que auxilia nas tomadas de decisões Ao todo, são mais de 40 informações sobre o histórico do carro Sejam positivas ou restritivas Como roubo e furto, quilometragem, decodificador de chassi, leilão, licenciamento, multas e PVA Inclusive os chamados de recall com a data e o motivo da convocação Cerca de 85% das consultas realizadas pela Checkout Trazem algum dado que afeta o valor do automóvel Bom, tá na hora dos comerciais Segura um minuto que nós vamos mostrar agora O lançamento do Hyundai i30 Segura aí, eu volto já já Uepa! Um, dois, três Chapeuzinho em dobrar casa na vila Um, dois, três E o lobo mal atrás Um, dois, três Alemãs carregando uma enorme salsicha Um, dois, três Como a estrada me gusta mais Um, dois, três Capetudo pra pescaria Japonês Um passito pra trás Nova Estrada 2014 A única cabine dupla com três portas A estrada de novo outra vez Chegou o app! Tudo brilho é outro Veja agora em alto teste o vídeo release e clip do Hyundai i30 Com um design diferenciado, conforto e segurança de alto padrão O novo Hyundai i30 que acaba de chegar ao Brasil tem uma importante novidade O novo motor 1.8 MPI movido a gasolina de 150 cavalos de potência Muito mais moderno, o novo propulsor agora garante ainda mais desempenho ao i30 e o melhor com redução de consumo Seguindo a tendência mundial de downsizing, o motor do i30 é menor, feito em bloco de alumínio E agrega alguns diferenciais que melhoram a eficiência energética Como os balancins roletados e a redução do atrito alcançada em vários componentes Bom exemplo é o virabrequim deslocado em relação aos cilindros Uma configuração que reduz bastante o atrito entre os pistões Garante maior durabilidade e mais eficiência no consumo de combustível Muito leve e compacta e que forma um conjunto capaz de oferecer condução extremamente segura Eficiente e para quem valoriza também com toques de esportividade Além do novo motor 1.8 de 150 cavalos de potência O Hyundai i30 também mantém seu destaque pelo pacote de itens de série Como a direção elétrica Flex Steer com três opções de condução Comfort, cidade, normal, trechos mistos e esporte Para altas velocidades em estradas ou condução esportiva Além disso, o i30 oferece outros requintes Como freio de estacionamento com controle eletrônico Tela sensível ao toque de 7 polegadas Onde são mostradas imagens da câmera de ré e ar-condicionado com comando eletrônico Completando esse moderno projeto A rigidez torcial e a segurança no interior do Hyundai i30 São garantidas pelo uso de aço ultra-resistente em locais estratégicos da estrutura As portas têm barras de proteção para impactos laterais E as colunas centrais, bem como as laterais do teto São estampadas a quente Um método de produção empregado para tornar o aço ainda mais resistente O novo i30 tem garantia de 5 anos Sem limite de quilometragem Além de um ano do serviço de assistência 24 horas Hyundai Kaoa Em todo o território nacional O modelo já está disponível nas cores preto, prata e branco E os preços vão de 72 mil a 87 mil reais Botar na hora dos comerciais Segura aí um minuto que você vai ver em competição As novidades da seletiva de kart da Petrobras para 2014 E logo depois, em alto e teste O vídeo, o release e clipe da nova Mitsubishi L200 Triton Segura aí, eu volto já já Um, dois, três Chapeuzinho em dobra a casa na vila Um, dois, três E o lobo mal atrás Um, dois, três Alemãs carregando uma enorme salsicha Um, dois, três Como os tarda me gusta mais Um, dois, três Capetudo pra pescaria Japonês Um, dois, três Nova estrada 2014 A única cabine dupla com dez portas A estrada de novo outra vez Olá, um Logan marrom É, um Logan marrom? Obrigado Xiii, tamo com um problema aqui, hein Perdemos um Logan Novo Renault Logan Seu novo grande carro Novidades da seletiva de kartes Petrobras 2014 Veja as imagens da coletiva de imprensa Realizada no dia oito de abril em São Paulo Onde foi anunciado o novo programa para orientação de pilotos Com quinze anos de existência A seletiva de kartes Petrobras é o principal torneio de incentivo à base do automobilismo nacional E que distribui a maior premiação Criado em 1999 com patrocínio da Petrobras e Petrobras Distribuidora A competição já reuniu mais de 150 pilotos em suas finais Num verdadeiro vestibular das pistas Envolvendo os maiores pilotos do kartismo no país O evento também já passou por dezesseis estados e trinta cidades do Brasil Em 2014 o torneio se prepara para o início de sua décima sexta edição Com a primeira etapa classificatória A Copa Petrobras Sorriso Campeão Agendada para o dia 17 de maio No Cartódromo de Aldeia da Serra em São Paulo E para marcar o início de uma nova fase Os organizadores da seletiva de kartes Petrobras Anunciaram algumas mudanças E apresentaram um exclusivo e inovador programa Para orientação a pilotos no Brasil O objetivo é ampliar o apoio do evento A base do automobilismo Diante da crescente dificuldade Para o surgimento de novos pilotos no país Capazes de chegar ao topo Na parte esportiva A seletiva de kartes Petrobras Terá quatro etapas classificatórias E não seis como nos últimos anos As provas acontecerão em São Paulo Aldeia da Serra e Ito Esta última junto com o brasileiro de kartes No Maranhão, em São Luís Em Goiás, em Tubiara E junto com a Copa Brasil de Kartes Serão três vagas por etapa Mantendo doze finalistas na decisão Marcada para os dias 27, 28 e 29 de outubro Concorrerão às vagas pilotos das categorias graduados Com idade entre 15 e 18 anos A premiação do evento também muda Mas mantém a seletiva de kartes Petrobras Como torneio com o maior prêmio da modalidade no país Com o novo programa O valor estimado sobe para 250 mil reais Agora você vai ver o lançamento da nova picape L200 Triton Da Mitsubishi Veja o vídeo release da nova picape Triton da Mitsubishi Nascida para a aventura A L200 Savannah A versão mais radical para o off-road da família Triton Ganha uma série especial para comemorar os 20 anos do Mitsubishi Motorsports Para o aniversário da prova de rally mais tradicional do país Foram produzidas apenas 200 unidades da nova L200 Triton Savannah As quais receberam uma plaqueta numerada de 1 a 200 Afixada no painel e que identifica a série limitada A série especial vem equipada com itens de acabamento exclusivos Como a pintura na cor bege Gisan Inspirada nos tons do universo off-road Da lama, areia e da terra E que foi desenvolvida especialmente para esta versão Ainda por fora A L200 Triton Savannah Ostenta emblemas que celebram os 20 anos do Mitsubishi Motorsports Acompanhados de outra exclusividade As rodas de liga leve na cor grafite E que são equipadas com os pneus Scorpion MTR 25570 Aro 16 A L200 Triton Savannah usa o exclusivo SDS Sport Dynamic Suspension Que reduz o movimento de rolamento da carroceria Aumentando ainda mais a estabilidade A suspensão é calibrada para unir conforto e segurança em qualquer terreno Com o carro vazio Ou carregado com mais de uma tonelada Os amortecedores do tipo Full Displacement Permitem respostas mais rápidas E evitam que as rodas se projetem com velocidade em buracos e depressões Ajudando a rodar nas mais severas condições O diferencial traseiro com o sistema LSD Hybrid Transfere automaticamente a tração para a roda que precisa de mais força Na hora de transpor obstáculos A disposição para encarar os desafios é garantida pelo motor diesel de 3.2 DIDH 16 válvulas Com injeção eletrônica direta Common Rail Corrente de comando e turbo intercooler frontal Altamente eficiente tem baixos índices de vibração e ruído Além de menor emissão de poluentes Com 180 cavalos e torque de 38 kgfm a 2.000 rpm O motor vem acompanhado da transmissão manual de 5 marchas E equipada com o sistema Easy Select 4WD Que oferece 3 opções de tração 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida Mesmo muito bem preparada para o off-road A savana não descuida do conforto É equipada com dupla vedação das portas e forrações anti-ruído Ar-condicionado com controle automático de temperatura Vidros, retrovisores e travas com acionamento elétrico Todos itens de série Isso sem esquecer da central multimídia PowerTouch Que reúne leitor de CD e DVD Mais entradas auxiliares E o navegador de GPS Entre os itens de segurança A L200 Triton tem cabine com sistema RISE De deformação programada em caso de colisão Barra de proteção lateral E airbag duplo Os freios contam com a tecnologia 4ABS Com sistema de distribuição de força de frenagem EBD e BAS Brake Assist System Que otimiza o sistema de freio em caso de emergência Está na hora dos comerciais Segura aí um minuto que nós vamos mostrar no último bloco Em importados Tudo sobre o Jeep Renegade Que vai ser lançado e fabricado pela Fiat Chrysler Em 2015 Aqui no Brasil Segura aí Eu volto já já Um, dois, três Chapeuzinho em dobrar casa na vila Um, dois, três E o lobo mal atrás Um, dois, três Alemãs carregando uma enorme salsicha Um, dois, três Como os tardar me gusta mais Um, dois, três Capetudo pra pescaria Japonês Um passeio pra trás Nova Estrada 2014 A única cabine dupla com três portas A Estrada de novo outra vez O Renegade da Fiat Chrysler será produzido em Goiânia, Pernambuco No começo de 2015 E chega às lojas em março do ano que vem Na Europa A estreia do Renegade no Salão de Genebra, na Suíça Pelo menos até agora parece indicar que os erros da década passada vão ficar no passado Dê uma olhada no Renegade e você vai ver que ele é uma imitação do Wrangler A grade, os faróis e a postura lembra o lendário off-road usado como inspiração Os paralamas mais largos lembram dos antigos Jeep Willys E as lanternas traseiras são colocadas de forma a interromper a estrutura traseira Da mesma forma que o Wrangler Outra semelhança são os X, que lembram os galões de combustível frequentemente carregados pelos velhos Willys do Exército em patrulha Existem silhuetas dos Jeep Willys pintadas nas rodas e o emblema da marca, grades e faróis Estampado no interior da porta traseira e nas lanternas Todo o design foi feito em Elborn Hill Onde os designers veteranos do grupo Fiat Chrysler deixaram o processo de criação na mão dos membros mais jovens Eles desenharam o interior e exterior do crossover Dando uma sensação de urbanidade e ao mesmo tempo de ação A Jeep insiste que as saídas de ar acima do painel central do Vanegade Sejam chamadas de Ski Googles, óculos de ski Aumenta a inspiração em esportes extremos A razão dessas saídas de ar existirem É porque o painel simplesmente não é largo o suficiente para acomodar o habitual layout da Fiat Com aberturas montadas verticalmente nas laterais da tela do Infotomei Os painéis removíveis do teto precisam de uma chave e de duas mãos Pois os engenheiros estavam preocupados com os proprietários com os tetos manualmente removidos Tentassem tirar a capota com o carro em movimento Então fizeram o processo ser uma operação para duas mãos Os painéis abrem de um jeito E se fossem removidos com o veículo em movimento Eles iriam levantar e sair voando Então removê-los requer girar uma chave Feita para parecer com a de um Jeep Williams 1941 E puxar uma alavanca O que torna impossível para o motorista completar o processo em movimento O sistema Select Train de direção não é diferente do novo Cherokee Mas como o Renegade tem 16 diferentes combinações globais de motores O sistema precisou de mais parâmetros do que o Cherokee Para acomodar todas essas opções de motores e transmissões O câmbio automático de nove marchas tem sua própria calibragem Ele será fabricado em Melfi na Itália E a Jeep espera que as vendas na Europa ultrapassem a dos Estados Unidos Será o primeiro Jeep fabricado fora dos Estados Unidos E também será o primeiro a ser produzido no Brasil Mas exatamente na fábrica da Fiat em Goiânia, em Pernambuco A partir do começo de 2015 Vai competir diretamente com o Ford Ecosport Com preços que vai de R$ 58.990 a R$ 81.390 Bom TV Auto está chegando hoje ao seu final Você vai ver em Televeículos os novos modelos da Volkswagen A Em dicas de serviço Veja o programa de etiquetagem de veículos e os 20 veículos mais econômicos do Brasil Em alto e teste o lançamento do novo Honda Fit Em competição, a prova do Mitsubishi Cup Em alto e teste o lançamento da nova linha 2015 da Volkswagen Em importados, o video release do Peugeot Exal Divulgado no último dia 11 Uma das estrelas da marca no Salão de Pequim Para falar com TV Auto é fácil TVAuto.gmail.com Ou TVAuto.autocomunicação.com.br Se você não assistiu, não tem problema É só entrar no youtube.com.br TVAuto.Bahia Está tudo lá Até sábado que vem, se Deus quiser Às 8h30 da manhã Estou te esperando aqui, na TV Aratu SBT Maia TVAuto.oferecimento Nova Estrada A única cabine dupla com três portas Novo Renault Logan Acredite, é o Logan Volkswagen Up O compacto mais tecnológico do Brasil Música 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 Legenda Adriana Zanotto